Fica a meu lado Destinado, me guardo em ti, meu santo padroeiro Me leva ao céu em tua montaria Numa visita à lua cheia Que é a medalha da Virgem Maria Do outro lado, São Jorge Guerreiro Põe suas armas na medalha enluarada Te guardo em mim, meu santo padroeiro A quem recorro em horas de agonia Tenho a medalha da lua cheia Você casado com a Virgem Maria O mar e a noite lembram na Bahia Orgulho e força, marcas do meu guia Eu conto contigo contra os perigos Contra o quebranto de uma paixão Deus me perdoe essa intimidade Jorge me guarde no coração Que a malvadeza desse mundo É grande em extensão E muita vez tem ar de anjo E garras de dragão O quebranto de uma paixão Deus me perdoe essa intimidade É grande em não E ato Eu senti a vontade de me arrope Eu senti a vontade de me arrope Eu senti a vontade de me arrope Eu senti a vontade de me arrope